Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre, seja louvado! Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. Aleluia! Meu querido irmão, minha querida irmã, você que acompanha o canal Orações e Canções, seja bem-vindo a este momento de meditação da Palavra do Senhor. Senhor, chegamos ao domingo de Páscoa. Hoje, dia 9 de abril de 2023, nós celebramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, meu querido irmão, minha querida irmã, que tenhamos uma feliz e abençoada Páscoa, que, celebrando a ressurreição do nosso Salvador, nós nos deixemos por Ele transformar. E que o Senhor nos dê a firmeza na fé, para que nós possamos segui-Lo. Ele que ressuscitou e está vivo. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós iremos ouvir e meditar o Evangelho deste domingo de Páscoa. Evangelho que é segundo São João, capítulo 20, versículos 1 a 9. Evangelho segundo São João, capítulo 20, versículos 1 a 9. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro e viu que a pedra tinha sido tirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse, Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus. Não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que acompanha o canal Orações e Canções. Chegamos ao domingo de Páscoa, a grande celebração da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Trata-se da maior celebração da igreja, porque esse é o acontecimento mais importante da nossa fé. Jesus ressuscitou e está vivo. Nós rezamos na nossa profissão de fé. Jesus Cristo, nosso Senhor, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. Jesus, nosso Salvador, morrendo na cruz, venceu o pecado. Ressuscitando, abriu para nós as portas da salvação. Eis que o nosso Salvador está vivo e nos convida a segui-lo. Do evangelho deste domingo de Páscoa, nós ouvimos que dois dos apóstolos, São Pedro e São João, foram e viram o túmulo vazio. Nosso Senhor Jesus Cristo, ressuscitado, deixa o túmulo vazio. E durante quarenta dias, Jesus ressuscitado vai aparecendo para os apóstolos para confirmar-lhes a fé. Para consolar os corações daqueles homens que ainda estavam feridos por causa da sua morte. Assim, meu querido irmão, minha querida irmã, nós somos chamados a seguir Jesus, que ressuscitou e que está vivo, que nos consola e nos fortalece na nossa caminhada. Meu querido irmão, minha querida irmã, Celebrando a Páscoa, a ressurreição do nosso Salvador, deixemos que Ele nos renove e aumente a nossa fé, até mesmo ressuscite a nossa fé. Nós que tantas vezes fomos submetidos a situações de desânimo, de pessimismo, de tristeza, somos chamados agora a encontrar em Jesus, nosso Salvador, a força que tudo renova. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, Páscoa é tempo de renovação. Jesus que passou da morte para a vida, nos convida a passar para uma vida nova nele. Seguindo Jesus, nós temos acesso a uma vida nova. É Páscoa, eis que o que era velho passou. Por isso, deixemos aquilo que não é conforme a palavra do Senhor, aquilo que não nos leva à salvação. E, unidos a Jesus, caminhemos no caminho da salvação. A alegria da ressurreição do Senhor é tão grande que não cabe em um único dia. Por isso, a igreja celebra a oitava da Páscoa, que começa hoje com o domingo de Páscoa, e vai até o segundo domingo da Páscoa, o domingo da Divina Misericórdia. Oito dias que nós celebramos como se fosse um só dia, nos alegrando com a ressurreição do nosso Salvador. Depois, nós vivemos na igreja o tempo da Páscoa. Nós iremos celebrar o tempo pascal até a solenidade de Pentecostes. Celebremos Jesus, que ressuscitou e que está vivo, e nos deixemos encontrar e transformar pelo amor do Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, Feliz Páscoa! Que a celebração da Páscoa nos conduza a uma vida nova, nos conduza à salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém.